O acusado Valdomiro Pereira Grugel, ele acabou atiando fogo em sua companheira, a senhora Cleonice Maria. Ela acabou vindo até o SISC na época e registrando o boletim de ocorrência. Desde então, a Polícia Judiciária Civil aqui do município de Pontes de Lacerda esteve colocando fotografias de Valdomiro em diversos pontos da cidade, como também nos municípios vizinhos, tentando localizá-lo. Quase oito meses após o acontecimento, Valdomiro acabou sendo preso. E aqui no SISC, ele explica o que aconteceu naquela noite. Ela saiu sem roupa, sem roupa na frente do meu cunhado. Aí eu perdi a cabeça, bracei ela, fui levada para o quarto para ela vestir roupa, ela não quis. No dia vocês estavam embregados? Estava, estava, todo mundo embregado. E como foi na ação, na hora que você colocou, atiou fogo no corpo dela? Ela saiu se batendo, eu tentei apagar o fogo dela um pouco ainda. Antes disso, como você conseguiu atiar fogo nela? Não, joguei o álcool, risquei o isqueiro. Na maior tranquilidade? Não, é em desespero já, né cara? Eu saí em desespero depois disso aí. No caso mesmo com o ciúme da esposa do senhor, eu acho que justifica o senhor colocar fogo nela? Eu acho que não, né? No momento de fuga? Eu acho que não. Para onde o senhor foi no momento de fuga? Foi para casa do primeiro, daí eu fui para Bolívia depois, no outro dia. Agora o senhor falou que não era ciúme. Então era o que? Cachaça mesmo. Cachaça, é cachaça. Fora de si? É, fora de si. Tá arrependido do que o senhor fez? Ah, tem que arrepender, né? É ser humano, né? Nem com a criação a gente faz isso. Arrependeu tanto que acabaram voltando vocês dois, né? Tá, amor. Porque hoje a polícia chegou e pegou vocês, dormindo de conchinha lá na casa, se consegue? Não, não tava de conchinha, não. Durante esse tempo todo, onde que o senhor tava? Pecuária. O senhor estava numa fazenda, a polícia foi lá, depois recebeu uma denúncia, só encontrou as suas roupas. E aí... É que eu vim hoje para a cidade. Eu vim hoje. O senhor chegava aqui na cidade, sabendo que o senhor era procurado, foto do senhor espalhado aqui pelo cisco inteiro, o senhor chegava lá mucosado, escondido? Com certeza. E o senhor ia ficar nessa vida de fugitivo até quando? Pois é, agora tem que acabar esse treino, pagar logo para a justiça e pronto. O trabalho da Polícia Judiciária Civil de Pontes Lacerda foi intenso para que chegassem até o acusado. O delegado da Polícia Judiciária Civil, doutor Gilson Silveira, nos dá detalhes das informações que tiveram, onde acabaram prendendo, na noite desta terça-feira, Valdomiro, lá no bairro Altos da Glória. O Valdomiro deu muito trabalho aqui para a equipe, porque as informações chegavam, a gente ia checar e muitas das vezes não deu certo, porque ele estava em mudança constante de endereço de localidade. Ficou um determinado período na Bolívia, que de alguma forma dificultou a localização dele, mas todas as informações que chegavam a respeito do paradeiro dele, inclusive com a participação intensa aí da população, a gente chegou. E hoje, mais uma informação que a gente acreditou e acabou dando certo na captura dessa pessoa agora que vai se ver com a justiça. Doutor, aonde e como ele foi preso? É bom, na realidade, a informação que a gente tinha é que ele estava numa fazenda. A gente fez o cerco lá nessa fazenda, mas ele não estava. A gente recebeu lá no local a informação que ele estava na casa da ex-mulher, que me parece que eles estavam numa situação de reatar o relacionamento. Então, a gente foi até a casa, realizou o cerco e logramos êxito em encontrá-lo lá. Bom, ele era fugitivo há sete meses da polícia. Mesmo reatando com a esposa, ele perdoando ela, ela perdoando ele, isso para a polícia não interessa? Não só para a polícia, como para a justiça. Porque o crime que ele praticou, que é uma tentativa de homicídio, é ação pública incondicionada. O que significa isso? Que não importa a vontade da vítima. A justiça agora vai julgá-lo e decidir o que for de direito. De maneira que quem pratica esse tipo de crime, independente da manifestação ou vontade da vítima, ele vai responder perante a justiça. Obrigado. Obrigado.